Reino do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, exultai, alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedem-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na semana da Ascensão do Senhor, que antecede a festa de Pentecostes, nos alegramos em viver a comunhão com tantos irmãos em outras religiões, enriquecendo nosso convívio e a busca da paz definitiva em nossas comunidades. Ninguém pode se julgar acima e superior a outras pessoas. Temos o Deus que nos chama para comunhão em Jesus Cristo. Jesus roga ao Pai pela unidade da humanidade. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Está lá em João capítulo 17, versículo 11. A unidade professada por Jesus entre Ele e o Pai é o convite que Ele nos faz para sermos anunciadores da paz e da unidade no mundo. Necessitamos de lideranças leigas, consagradas e ordenadas para animarem as comunidades de fé e a sociedade para construir a paz e o amor. A unidade dos cristãos e de todas as religiões é a semana forte para nós cultivarmos e criarmos a cultura da paz. As falas de Jesus são de incentivo, de ânimo, de envio, envio pela paz. Que o ano vocacional desperte em nós a graça da feliz escolha vocacional e sejamos animadores dos jovens para que a feliz escolha e acertem a sua vocação. Rezemos a oração do ano vocacional. Senhor Jesus enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem os pés e colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos. Ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestre e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.